Carlão, mestre, na sua visão, a Nelgrid está bem alinhada para o crescimento entre Nelgrid e Mobley, na sua visão, quem está em um momento mais avançado na tese? Acho que Nelgrid, no momento mais avançado na tese, dado que a gente teve uma flipada, vai depender do próximo resultado, para confirmar a consistência naquilo, mas esse resultado da Nelgrid veio muito alinhado, muito cedo. Eu, quando comentei na análise do segundo trimestre, eu falei, pode ser que demore um pouco mais para a operação começar a render mais positivamente, ter uma melhoria. Ela teve esse levante muito rápido, logo no próximo trimestre, de modo que me deixou surpreso positivamente. Então, acho que a Nelgrid está um pouco mais acelerada na direção, mas aí volta a reforçar. Se vier um resultado próximo agora, a Mobley, por exemplo, teve uma Black Friday super positiva, então, se vier um resultado agora muito diferente, estamos indo em uma direção de confirmar a consistência da melhoria do resultado da Nelgrid, pós aquela mudança, alteração super rápida, feita pelo CEO, diga de passagem, parabéns para ele, versus uma Mobley que acabou de parar, de queimar a caixa, que é bem positivo também. Só acho que a Mobley tem um espaço maior para percorrer, a Nelgrid já está bem estabilizada no setor dela. Então, acho que isso ajuda bastante a consolidar mais rápido a tese de investimentos. Mas basicamente isso, Carlão.